Chegar aqui no 99? E fazer isso aqui, ó. Fala galera, são todos muito bem-vindos de volta pra mais um vídeo de Dead by Daylight. E cara, me inspirei no Nick Cage e lancei a blusa de botão florida manga curta dos crias, ok? E pessoal, estamos aqui com o Nick Cage pra fazer um formato de vídeo novo que eu acho que é bem legal, tá bom? O que eu vou fazer aqui hoje? Eu vou utilizar todas as vantagens de exaustão do jogo, desde as melhores até as piores, as que ninguém usa, as que todo mundo usa, e vou ranqueá-las. Essa aqui é boa, essa aqui é meia boca, essa aqui é ruim, essa aqui é lixo. Vou sair ranqueando, testando todas e ranqueando elas, pra que no final do vídeo a gente chegue a uma conclusão, qual que é melhor e qual que é pior. Claro, tudo segundo a minha opinião e as minhas experiências de jogo, tá bom? Caso eu tenha conseguido, eu deixei o link dessa tire list aqui na descrição. E acompanha as partidas, se você quiser, testa também, pra que você também possa montar a sua. Eu montei essa tire list aí e deixei o modelo pra você também montar, segundo a sua opinião. Beleza? Bom, então não tem muito o que explicar nessa introdução. Nós vamos usar todas as vantagens de exaustão. Arrancada explosiva, superar, hit de sucesso, queda equilibrada, agilidade, duro na queda, dramaturgia, jogador tático e adrenalina de cabeça, enfim, muita coisa pra gente utilizar. O vídeo deve estar muito mais longo que o normal, mas é um experimento, é quase um documentário sobre Dead by Daylight aqui com vocês. Então não quero enrolar muito, porque tem muito conteúdo. Só solta o gostei pra nós, caso você apoia esse formato de vídeo. E vou deixar você dar mais uma olhada de perto na beleza desse cara. Óbvio, do Nick Cage, pelo amor de Deus! E vamos lá pras partidas, pessoal. Bora! Vamos lá, galera, com o Nick Goddamn Cage. E estamos enfrentando um Vecna. Eu tô fazendo cosplay de Nick... Eu tô fazendo cosplay de Nick Cage. Ah, não! É sacanagem! Fui querer roubar o bolo dela e me fudir, véi! Olha aqui. Ele tá com uma florida azul e eu também, bobo, moleque! Bom, a ideia aqui, pessoal, é usar todas as vantagens de exaustão E no final, escolher a melhor de todas. Então, pra isso eu quero perseguições. Ok, saiu de mim. Beleza. Primeira perseguição, a gente não precisou utilizar. Se fosse outra vantagem, por exemplo, uma arrancada explosiva... Aí, meu irmão. Talvez teria sido diferente. Bom... 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 Bom, isso dito... O Chaster... Eu vou ver, cara, se eu consigo deixar... Fazer um... Aquelas tier list, sabe? Pra poder ir rankeando. Tá ligado? Vou usar todas e vou rankear do melhor ao pior. Acho que vai ser um pouco mais organizado dessa forma. Não vale pro final do vídeo, vai ter que assistir tudo. Cara, esse Vecna começou o jogo de uma forma... Calma e tranquila, né? Até agora não arrumou muita coisa. Continuando a Laurie. Ou seja... Eu vou continuar no gerador. Ele vai levar... Pelo menos mais dois. E... Que pena que ele escolheu a Laurie pra perseguir pra sempre. Não, eu, né, velho? Poderia tá... Pô... Se que é na parte, é meu. Tentei dar uma... Assustada nele. Ele tem pico de tensão. Pico de tensão. Tome. Hahaha. E o Agilidade pra pegar aquela distância absurda. Bom. Cara, essa daqui é uma das minhas preferidinhas, velho. Vai lá pro Resgate, vai. Essa daqui é, com certeza, uma das minhas preferidinhas. Impossível, né? Tentei o impossível. Bom, por conta do Vigília... O nosso... Janelas... Nossa... O nosso... O nosso... Agilidade já tá pronta. E volta? Ele tá bem focado em... Em uma pessoa só, né? Posso tancar aqui. Ah, eu não consegui travar ele. É uma pena, velho. Droga! Ele vai virar e vai pegar agora, né? Não, tá ficando. Agora vai virar e pegar? Pegou. Tem ataque decisivo, moleque? Não tem. Cara, então nesse caso... E ele foi bem espertinho ali, porque ele conseguiu... Me deixar... Ah... Porto ali. Não tinha como desviar, sabe? Porque o negócio veio de cima... Bem na minha canela, tá ligado? E não é a caveira baixa. Hum... Aqui tá complicado, hein, pessoal? A gente precisa passar pro resgate. Ele tá aqui no meio do caminho. Passou. Fingi que sou eu que ia passar. Talvez ele fique em mim. Cara, ele tem memento. Vocês já sabem o que vai acontecer, né? E eu não vou conseguir ajudar. Quem vai ter que ajudar vai ser a... A Laurie. Eu vou terminar o gerador com a... Com a Kate. Ou ela terminou dela, terminou esse aqui. Pra que a gente possa ter uma chance de escapar disso daqui, velho. Pelo jeito que começou... Ai, ai, ai. É um píreo. É tão perigoso. Vamos lá. Tiraram o totem dele. Ele não sabe onde tá o Adam. Eu não sei como ele acabou perdendo o Adam de vista, mas isso é perfeito pra nós, tá? Se o Adam conseguir cruzar pra esse lado do mapa aqui, mano... Eu diria que a gente ganha o jogo com quatro escapes aqui, tá? Olha lá. Olha aqui. Deixa eu curar você primeiro, campeão. Ele tem... Perda nas esperanças. E, mano... Não é por nada não. Mas eu fiquei da hora demais de camisa florida. Meu Deus! É o novo estilo do Canal. Camisa florida é a nova meta, mano. É o novo... É a nova sensação do momento. Tentimento! Tentimento! Adam! Cara, eu fiz o que eu podia ali Pra impedir ele de começar a perseguição no Adam Se foi o suficiente, eu já não sei Não conseguiu, foi brocha Beleza Segura um pontinho branco ali, acompanhando ele Dá pra ver ele por trás da parede ali, viu Que bug federal é esse Eu tô com um pouquinho slowdown, galera Eu tô com um pouquinho lentidão, por quê? Porque eu sou obsessão, eu ganho velocidade Por ser obsessão Enquanto os outros vão Perder, né Vamos ver se vai ter gancho branco ali da menina Não, então a gente termina, hein Será? Olha a lentidão desta desgraça Ele tem pico de tensão, caras 99.99.99.99 Ah, não é possível isso, véi Pode esquecer que esse gerador não termina mais hoje, tá? Vecna, seu filho da mãe Por favor, né, Nicholas A gente aqui todo Eu e você trajado Super elegantes, né, Nick? E esse cara querendo enganchar a noise Sai fora, rapaz Dá licenço Tá Bom Eu acho, cara Que vai dar merda isso daqui ainda, tá? O jogo, ele não tá ruim Só que eu tô Com esse sentimento que vai dar bosta Sabe quando você sente a merda vindo? Não, não é desse jeito Ô, véi Também eu falo umas coisas Ó, vamos lá A Kate é a única que consegue salvar Madarafer, 45 Foi tirar o brinquedinho Bom, então o segundo estágio Se você for parar pra ver Com certeza eu pego A não ser que o Adam Faça O impecível Não compensa tirar o brinquedinho nesse caso, galera E a Laurie foi engolida Aparece ali Nasça E estourou mais uma vez o gerador Se travou no lixo Ok Conseguiremos Só vai, só vai Conseguiremos, filhote Dropou no chame e aumentou A cura tá lenta, galera Eu acho Engraçado Matou Termino de matar Matou É, meus inimigos Podem começar a comemorar meus inimigos Aqui dá merda, caramba Esse cara também Ele pode ser amamentado Ele virou esse jogo Ele virou esse jogo Ele virou esse jogo A melhor forma que eu Assim, posso tentar É deixar o Madara em um gerador E tentar Fazer a graça sozinho aqui Ele foi pra lá Ah, eu sei que o Madara Tá por aqui O Madara tá na check, mano Ele só vai perder tempo Só Perfeito Perfeito É já que ele vê Que a gente não foi lá E volta E aí nessa volta Dele que eu vou trabalhar Não vou, né Porque ele não vai vir em mim Cara, vamos fazer o seguinte Então Pula isso daqui Ele veio verificar esse gerador Caraca, velho Vamos tirar esse espentimento Vai Vamos tirar esse espentimento O Madara já entrou em perseguição E como eu falei pra vocês Isso aqui de uma festa Tá virando um funeral Não vai adiantar E o diabo tá vindo, tá Não vai adiantar Sempre dando aquela caminhada Durante o loop, galera E por conta da caminhada Que eu dei Eu recuperei minha arrancada Explosiva Minha arrancada Minha agilidade Isso, o Madara Se mexe Pra garantir que eu não vou conseguir Te levantar E garantir que vai dar merda E agora Vamos tentar voltar Pessoal Ahn Pra tirar esse outro Pantimento Ele também tá voltando Eu tiro, hein Tira, hein Tira, hein Vé Tira, hein Tira, hein Que silêncio Desgraçado Ele não me viu Meu Deus Calma, venta Estoureu totem E sumiu no mundo Iagura Procurou É, seria bem Bem interessante Ter me escondido no armário Agora, Madara Ó Madara Pelo amor de Deus Vamos fazer isso acontecer Tá Só vai, filhote Pra lá, filhote O cara tá aqui, véi Cadê o cara? Ahn Meu Deus Vamos, de novo De novo De novo o finesse Mano O cara tava aqui Quase que eu Rapaz, se eu tivesse ligação Com o Madara O Madara tava morto Dessa Tá morto, pô Caramba, eu não vi, véi Mano, que maluco estranho, véi Tá bom já desse jogo, já Vamos acabar Tá bom Se você não quer Se você não quer Se você quer os quatro Vem pegar Tá bom É isso Quero pular assim, pessoal Pra não gastar o finesse E ele vai Arrancada explosiva De novo Ah, mano Não é arrancada ZF Aqui ele já tá com Bloody Lust 93 E acabou, pessoal Isso aqui é GG's Levanta Deu a brecha Acabou Ah, era a hora, né Ah, era a hora Ah, eu ia bater O cara com o Madara Quase sangrou Bom Bom, vamos lá, pessoal Eu criei essa tire list Aqui, tá Com todas as vantagens De exaustão Do jogo Eu espero Do fundo do meu coração Não ter esquecido nenhuma Vamos começar Com o nosso Agilidade Ah, eu vou deixar o link Se eu descobrir como faz Eu criei isso daqui, tá Tudo foi eu que fiz Coloquei as perds lá Tudo bonitinho Eu vou deixar o link Pra você entrar E você ranquear Tá bom Mas faz igual eu Joga com todas primeiro Pra você Às vezes tem uma Que você acha que é ruim Mas se você vai lá jogar É melhor do que você imagina E por favor Tire suas próprias conclusões Não vai na 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 opinião de outra pessoa Jogue E coloque o que Você na sua cabeça Pensou Tá bom Vamos lá Muito bom Bom Meia boca Ruim Lixo Muito bom É a vantagem Que é absurdamente Boa Bom É a vantagem Que é legal Ela não é Meia boca Mas ela também não é absurda Meia boca É aquela Àquele Às vezes te ajuda Às vezes é inútil A ruim É a vantagem Que é difícil De você utilizar Tá Você demora Pra utilizar Não é toda hora Que você vai conseguir Mas se você utiliza Até que é bacaninha Se você conseguir utilizar E a lixo É a Né E vamos começar Então Agilidade Cara Agilidade Eu já tava pensando Enquanto eu tava fazendo Eu vou colocar No bom E aí muitos usuários De agilidade Vão me criticar Por que eu vou colocar No bom Porque cara Eu não acho Ela tão forte Quanto outras Que estão aqui Nessa lista Mas ela não é ruim E nem meia boca Então por isso Ela é uma vantagem Boa Mas nada absurdo Tá bom Minha opinião Vamos lá Para as próximas Vamos lá galera Jardim e a alegria Hum E a que eu escolhi Pra essa É o jogador tático Eu vou tentar uma estratégia Pessoal Mas não faça isso É muito difícil É eu deveria ter esperado Mais um pouquinho Para ele se aproximar mais Beleza O jogador tático É o seguinte O sobrevivente Tá no chão O assassino Pega ele no colo Eu ganho velocidade Pra poder chegar Se eu não me engano É 150% né 150% Pra poder Chegar nele Com velocidade E salvar Olha lá Eu ganhei essa velocidade Agora Não vou gastar Porque Não vou chegar Vou começar Trabalhando em gerador Essa vantagem Aqui pessoal Ela pode ter um uso Muito Muito importante Você pode salvar A vida de várias pessoas Consegui E assim Gira E o carrossel Caras Eu não vou gastar Torcendo Que ele vai fazer cagada E ele fez Ok Nossa Que foi mentira Eu já tinha passado Mas beleza Vamos lá Aqui é nosso primeiro gancho Já saiu um gerador Se eu tivesse com resiliência Inclusive Mas mano Foi mentira Foi mentira Já tinha pulado Esse jogo é mentiroso Rapaz Nick Cage Tá indo pra aquele lado do mapa O alemão tá escondido E o selo tá Parado Contando quantas moscas tem No ar Levou uma lapada nas costas Levou outra lapada nas costas Mais uma performance Maravilhosa Do selo Vou pedir uma cura aqui Pro talasso Por quê? Vamos tentar manter agora O jogo mais Calmo E a melhor forma é Ficar curadinho Bom Eu acho que a gente tá com a menos Galera Que é o selo O selo aparentemente Tá dormindo Descansando Tô pegando isso aqui Obrigado É mano Isso que dá Cranceira Acabei de me curar Puxa vida Legião Nossa Que carniça Que dá Vamos lá Sabe aquela Sensação de carniça Senti ela agora Bom Jardim da alegria Pessoal É um mapa muito Muito bom Pra sobreviventes Tá Querendo ou não A gente tá na obrigação De ganhar isso daqui Isso é talasso Não vou gastar Vou conectar Nesse recurso daqui Infelizmente Não tinha muito O que eu pudesse fazer ali Pra evitar o ataque Só levei Só Cara E tá todo mundo junto Isso aqui Pra dar uma merda Tão federal Tá tão federal Eu vou ter que tentar Ajudar o selo É isso Alemão vai cair Esse pá Insta Por causa que ele tá com o poder Levou um 360 Meu Deus do céu Ah O selo tá de sacanagem Com a minha cara O cara morreu Por um sangramento passivo Qualquer coisa É o maior inimigo do selo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Um dos resgates mais barulhos Que vai cair no bocadinho da minha vida Bom, e aqui eu não tenho outra opção Pessoal Então, Saman Então, Saman Então, Saman Então, Saman Saman E levei Bom, beleza Cara, o Bruninho tá na sabotagem É, eu preferia mil vezes que o Bruninho estivesse em gerador Pra que a gente possa ter uma chance de... O selo tá ausente Ok, ok, então é isso O selo tá realmente... Completamente ausente Conseguiremos Sabotou, beleza Mano, foi muito bonito aquele resgate, velho Oh, mano Oh 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 Essa vai ser a primeira vez que eu vou chorar. Aqui, ó. Tem com o Noxy. Aplica-se com os sanguíneos de novo, velho. Compensa. Ah, não dá. Ah, dá sim. Porque só fico quebrado quando eu me trato. Cara, essa situação aqui é tensa. Isso aqui é GG, né? Bom, como você conseguiu ver, jogador tático é uma vantagem mais situacional. Você não vai usar toda partida e, tipo assim, usar bem toda partida. Vai ter partida que você vai utilizar, vai ser muito bom. Vai ter partida que você vai utilizar, não vai ser bom. Não vai ter um uso tão bom. Por isso, jogador tático, na minha opinião, é uma vantagem meia boca. Ela pode servir algumas circunstâncias, porém, em outras, ela pode ser completamente inútil. E na parte principal, que são as perseguições, ela não vai conseguir te ajudar. Então, jogador tático, na minha opinião, é meia boca. E vamos para a próxima, que vai ser dramaturgia. Bora. Vamos lá, galera. No salão do cachorro morto e outro Vecna de Memento. Cara. É o mesmo. A gente tem que se vingar dele. Vamos lá. Não me deu nenhum item. Eu estou com conhecimento urbano, galera. Porque a minha ideia aqui é pegar algum item do Dramaturgia e conseguir utilizar ele, sabe? Bastante. Eu quero mostrar... Eu quero... Eu estou avaliando isso daqui, pessoal. Não por... Ah! Essa vantagem aqui é boa para salvar a galera. Não. Eu estou utilizando vantagens... Eu quero avaliar se essa vantagem ajuda no seu jogo de forma geral. Tá ligado? Vamos ver. Fiquei exposto. O Dramaturgia, galera, você aperta o botão e aí te dá algum efeito aleatório. Né? Ou você fica... Exposto, ou você ganha um item, ou você grita, ou você ganha velocidade. Alguma coisa específica acontece. Pode pular a janela? Eu não chego nisso. Chegou o louco. Se eu soubesse que eu não chegava, eu tancava. Achei que ele... Achei que ela conseguia pular de boa. Opa! Se eu ver ali embaixo... Provavelmente tem... Enganei você. Aquele lá não tinha, né? Cara... Ele sabe... Ele sabe utilizar... Pegamos nossa lanterninha, hein? Que era o que eu queria. Vamos lá! Então vamos lá, Vecna. Nosso segundo round? Onde? Ou... 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 Dessa vez você não conseguiu, seu safadinho. Bom, beleza. Aqui foi, acabou nossa perseguição. Que sorte que você deu, velho. Ele tá com a câmera abaixo então, pelo jeito. Ele foi esperto. Eu não achei que ele ia ser ligeiro a esse nível. Foi bem ligeiro. Eu poderia ter ido pra outro loop. Vamos lá. Nosso primeiro gancho. Estamos aqui com todo mundo jogando, nenhum a menos. Os geradores estão saindo, entendeu? O jogo tá fluindo. Boa. E o Dramaturgia já deu pra gente de graça uma lanterninha. Ou seja... Muito bom. Bem provável que ele volte, né? Quis demais. Quis demais. Quis demais. Não arrumou nada. Bom, tem uma menina aqui. Vamos pegar uma coisa aqui. Isso aqui é bom. Você vê as paradinhas. Compensa um resetzinho aqui. E cara, por enquanto... Eu... Eu já imagino onde eu vou ter que colocar essa vantagem. Pra poder ser coerente. Apesar de ser uma vantagem que eu gosto muito. Eu não vou poder... Ser incoerente aqui, né? Eu preciso ser coerente. Ela é uma vantagem que ou ela vai te ajudar muito ou ela vai te prejudicar muito. Então... Enfim. Vamos tentar tirar um uso legal... Do... Da lanterna. O cara quitou. Então, sabe? Vamos ter que ir mais uma de Dramato, velho. Vamos ter que ir mais uma de Dramato. Eu não sei se é o mesmo, mas eu acho que é, hein? Bom, depois a gente vai ter que conferir. Prox. Prox. Bora, galera. Estamos na... Travessa... Que que o Nicolas Cage... Tá fazendo a Travessa Lampkin. É surreal, Nick Cage. Uh! Fantástico. Fantástico. Não, mano. Não, não,não,não. Não,não. Isso não aconteceu. Você não viu nada. Hm, eu tentei ajudar, mas... Ela levam o VDX... X. Caras, que parada bizarra foi essa daqui. O Nico... Mano, o cara conversou comigo, véi. Ah, para, para, para. O cara me menosprezou, véi. Fantástico. Viu, Zee? Parabéns. Mano, pior que eu aviso em live, eu aviso em todos os lugares. Eu não consigo acertar a peça nova, mano. Eu não sei, me dá um nervosismo muito grande, cara. Eu sou humano. Eu sou humano. I'm only human, natural. Montana. Fiquei exposto, véi. Dramaturgia me deu uma das melhores caixas, véi. Eu que não soube utilizar. Bom, mano, eu não estava esperando isso, tá? Eu não estava esperando que dramaturgia me desse um item tão bom. Nossa. Salvou já, ok. o cara pulou o gancho. Eu acho que ele tentou assistir o jogo e pulou o gancho. Loki Bizer, que partida é essa? Já está sendo uma partida, uma das melhores partidas da minha vida, cara. Meu Deus! Outra! Mano, a vida me deu uma segunda chance. Eu não posso errar essa próxima. Peguei outra peça nova em folha. Galera, que isso? Que isso? Babei. Galera, a vida me deu uma segunda oportunidade. E você sabe onde vai ser, né? Vai ser exatamente no gerador onde tudo começou. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Vai! Vai! Boa, rapaziada! Estou muito feliz! Entende, ó. Abracei ele. Ele quer até transportar para aquele ali. Eu estou ligado. Irmão, eu não sou burro. Deu o TP. É agora, galera. Vai. Só gritei. Não aconteceu nada. Meu Deus. Se pá, eu entendi a cabecinha desse cara. Ele achou que eu entrei lá dentro. E alguns vão dizer que é sorte. Eu confirmo. É sorte. Eu confirmo. É sorte. Vamos dar uma caminhada para ver se a nossa vantagem volta. Vamos lá. Cara, surreal o que aconteceu aqui, velho. Surreal. Bom, o gerador daqui de baixo saiu. Vamos usar mais uma vez. Me dá uma lanterna verde. Me deu velocidade adicional. E agora, pessoal, eu quero saber como é que está aquele gerador que eu apliquei a peça. Mano. Que da hora, velho. Tipo, eu tive duas chances, mano. O jogo viu que eu me arrependi do meu erro, moleque. Então, para. Vamos lá. Nia Kossan foi... Pega. E vamos abrir aqui só por abrir mesmo, pessoal. Tá? Aqui vai... Vai me dar uma caixinha podre. Só que a gente pode usar ela. Não é porque o item é ruim que eu não vou usar, né? Eu sou um cara que eu estou usando independente. Tá? Independente eu uso. Vamos só dar uma olhada na nossa dramaturgia. Me deu um mapinha. Ok. Dá para utilizar. Esse mapa, ele rastreia os pertences do assassino. Então, por exemplo, tem um totem aqui. Por exemplo, tem um totem aqui. Cara! Tá bugado. Bom. Eu acho que esse esgate é meu, pessoal. Eu vou lá só para garantir que não vai dar zebra. Eu não sei se o Bruninho vai conseguir salvar. Eu não sei se o Massa vai conseguir. E eu não quero perder a Nia. Eu não sei se o Bruninho vai conseguir salvar. Beleza? Cara, vou tentar tirar isso aqui, mas é arriscado, hein? Graças a Deus que ficou no Brunoxi. Cara, eu acho que... Eu estou confundindo o complemento. Eu preciso encontrar... Escuta-se. Ok. Está aqui, aqui. Caras. Elas ainda estão se curando, né? Eu deduzo que é pra cá Eu quero também Cara, apesar que o Brunox morre Não vai dar tempo Do Brunox se sobreviver Então a gente vai ter que O Master vai ter que ir lá direto e trocar gancho É isso Enquanto isso, essa aqui vai me curando O Master tem que ir duro lá e trocar gancho Se ele parar pra qualquer coisa, a gente perde o Bruninho Hum, não tá no caminho mais efetivo Perdemos o Bruninho Tá voltando, perdemos o Bruninho Cara, sabe Tem hora que você tem que pegar na mão E falar Filho Que merda, velho Que merda, 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 que merda Vacilo, hein? Vacilo. Um vacilo gigantesco. Eu tava em perseguição. Tinha que ter passado alguém, cara. No momento que eu tava em perseguição ali, tinha que ter passado alguém. Eles se preocuparam muito em curar. A Nia já tava curada. O Master poderia ter passado machucado, tá ligado? Mas enfim, acontece. Me dá uma caixinha com... Não. Cara, meu coração vai doer na hora de rankear o Dramaturgia, hein? Vai doer muito, velho. Dá pra ganhar esse jogo? O Bruninho até saiu, o homem tá puto. Dá pra ganhar esse jogo? Não, acho que ganhar não. Acho que é só empatar. De novo. O kit médico bonado. Beleza. O kit médico bom. E compensa você utilizar. Cara, pra ganhar isso daqui, velho... É, pra ganhar isso daqui vai ser meio embaçado. E a gente vai ter que ruxar igual condenados. Só que o problema é que a Nia já morre, velho. Já morreu, inclusive. Ele vai tirar ela do jogo. Bom, eu como o conhecimento é exacerbado, eu sei que esse cotilha vai nascer logo aqui na minha frente. É na frente desses carros. Mas uma pessoa normal não saberia disso, então. É só nascer no pé do Z. Shhh! Não, 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 não. Beleza. Beleza. Bom, eu acho que eu pego, galera. Porque se não tá aqui, tá pra cá. Cara, não tá ali também. Que bizarrice, hein? Bom, galera, vamos lá. Dramaturgia, cara. Dramaturgia. Eu, o meu coração pede pra colocar no bom. Porém, mano, assim, eu tenho uma parada muito grande com essa vantagem. E eu gosto demais dela. Entendeu? Eu gosto demais dela. Só que eu preciso ser justo, cara. Dramaturgia é meia boca e é pior do que jogador tático. Jogador tático é melhor do que dramaturgia, tá? Porque você pode tanto se dar bem quanto se dar mal. Existem outras vantagens, e a maioria delas, que você vai conseguir usar com certeza. E sempre que você usar, vai te ajudar. Entendeu? Um exemplo disso é uma brincade exclusiva. Mas a gente já chega nisso. Beleza. Então, está assim até o momento. Vamos lá pro nosso próximo teste. Bora. Vamos lá, galera. No resort do Monte Ormond. Estou aqui com uma das minhas queridinhas, tá? Estou falando de queda equilibrada. Eu sou apaixonado por queda equilibrada. Uma vantagem que eu não abro mão. É uma vantagem que eu gosto. Isso é você enfrentando um cafajeste. Esse aqui é o cafajeste. Ele não vai de cara já começar a vindo em mim, né? Ele... Na verdade, o certo é em ninguém. Ele começar colocando em armadilhas. Caramba, esse time aqui está muito estiloso, galera. O Yoshi estiloso. O único feio aqui é o James in Otherland. Olha em James. Domingão, dia 6. A gente vai estar lá firme no... No game, tá? Firme no game. Bora. Esse gerador do meio é um gerador que é provável dele... Dele dar uma verificada, tá? Não é legal você fazer o gerador do meio cedo. O ideal é você demorar, deixar aí fazendo os das pontas. Pipipi, papapá, preguiça. Ah. Alivina. Alivina, ó. Oh, louco, mano. Beleza? Beleza? Não, 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 não E agora é tentar o impossível Beleza, o Jeff me salvou Otário Otário Meu Deus Meu Deus Se uma arrancada tiver Se o meu Mano, eu tô chamando tudo de arrancada Que desgrama, véi Desculpa Nesse caso eu tava Peraí, será que eu tô morto? Ai Era pra eu tá Era Queda equilibrada, filhão E por isso que queda equilibrada É Não vou falar a nota Calma Calma Mas tá vendo aqui É uma vantagem Que na minha opinião Só pelo pouco que eu fiz Já é melhor Do que o agilidade, ok? Eu acho Mas vamos lá Não quero entregar spoilers Na minha decisão Vamos rushar isso daqui Pessoal, bora O gritinho do Yoshi Esse aqui nosso Já tá mais ou menos Na metade E vamos aplicando Pessoal E vamos aplicando Olha lá Bom, o D3L Que é o James Vai terminar 1 Seria legal se curar Mas Também não tem tanta necessidade Tipo assim Como é que você compara um queda equilibrada com dramaturgia, por exemplo? Não tem como, cara Queda equilibrada infinitas vezes melhor Isso aqui tá dando bom, tá? Só que o caçador Ele é um assassino Ele trabalha no jogo tarde Ele trabalha depois Ele trabalha no final do jogo Ele não trabalha no começo Tanto Ele até que tá trabalhando muito pro começo do jogo Espero que dê tempo desse aqui sair Deu tempo Cara Ao invés de eu arriscar E ir lá fazer um resgate Que eu não sei se eu vou conseguir Eu já vou preferir começar esse outro aqui, tá? A gente tem um problema Que é que o James morre gancho O James não pode De jeito ou maneira Circunstância Ser encontrado, cara Cara Olha o James indo em direção A um assassino ali Será que o James é o cara Que tá sabotando o gancho? Pode ser, né? Pode ser Pode muito ser A gente termina esse Tem um portão logo ali Bom A gente vai ter que trabalhar muito No final do jogo, né, cara? Trabalhar pra tirar o pessoal Tudo vivo O James pediu pra se ferrar também, né, galera? Puta que opário Eu vou tentar fazer alguma coisa Aproveitando que o... O Threpper tá por ali E não pra cá Tentar salvar esse cidadão Tá salvo Achei, mano Não tem armadilha É só morder Cara Ele tá fazendo o perfeito pra nós, tá? Tá perseguindo o Yoshi O Yoshi tá longe Deixou o James De boa Pra que eu pudesse salvar ele E agora vai enganchar o Yoshi Ele tinha sem saída Pelo jeito Armadilha aqui, talvez? Bom Ih, mano Lembre-se de mim Aquilo ali, hein Sei lá Tá aparecendo? Cara Eu trocaria grancho Grancho Eu trocaria grancho aqui Sem nenhum problema Por o caso Ele só saiu, cara Que loucura Saiu pro jogo, né? Ele tá lá naquele portão A gente tem duas opções Ele vai vir pra cá agora, tá? Vamos ter que fazer uma escolha Tomara que dê tempo de me curar Mas eu não sei Creio eu que ele vai tentar impedir a gente, né? Ele viu que o James tá seguro Cara, ele pegou o Jeff Eu jurava que o Jeff tava seguro Ah, mas o Jeff caiu perto do portão Creio eu que dá pra fazer uma jogada legal aqui Olha lá Tá levando o Jeff pra longe, hein? É o quê? Que porra é essa? Mano Nossa, ele tem guardião sanguinário Meu Deus O outro morreu ali Mano É, gê, gê Creio eu, tá Que vai Que dá pra escapar de boa Tá, não dá pra escapar de boa Ele vai levar Ele vai levar eu também Quer ver? Cadê o nosso querido Jeff? Bom, vamos lá, pessoal Queda equilibrada Caras Queda equilibrada Na minha opinião Ela vai ser um Bom Melhor do que Agilidade Ok? Ela é melhor do que Agilidade E ela vai liderar A categoria boa Eu não acho que ela seja Absurdamente boa Mas eu também não acho Que ela merece ir Pro meia boca Ou merece ficar Atrás de agilidade Porque você viu Nessa partida Consegui exemplificar pra você Os usos com ela Foram incríveis E ela sempre Sempre Vai estar te ajudando Então Uma vantagem consistente Uma vantagem boa Uma vantagem ótima Vamos lá pra próxima Que vai ser Vamos escolher aqui Vamos botar o duro na queda Vai Duro na queda Nossa próxima Bora Vamos lá, pessoal Na ala oeste Da delegacia E foi Forçáceos Tá Vamos lá Eu amo Essa fuga Estamos enfrentando O Drácula E conseguimos Passar despercebidos Bom, galera Quem me conhece Pelo menos um pouco Só de algumas lives Já sabe Que duro na queda Não é pra mim Eu não gosto Eu sou da vantagem Eu não sou bom Com a vantagem Pinjo Ai Essa é a ala Que tá aberta Cara Eu me pergunto Se dá pra fazer Um infinito Aqui Morre Droga Eu ia sair Vamos pro gancho Agora indo pro gancho Que vai ativar O nosso querido Duro Vamos torcer Pra que não tenha Gancho branco Se tem Não usou Brinquedinho Brinquedinho Nasceu do meu lado Ah, cara Tem abraço sinistro Percebeu isso? Abraço sinistro Bloqueou o gerador Que tava quase Sendo terminado Eu espero Que ainda dê tempo De terminar Aqui eu pulo Consigo terminar Beleza Eu vou ficar Com Eu vou ficar com medo Na verdade Bom Eu vou arriscar Pode ser que tenha Pentimento Tá Mas eu vou arriscar Isso daí Bora avançar E agora Eu vou me concentrar 100% Pra poder utilizar A vantagem É o que eu tava falando Quem me conhece Sabe que eu sou horroroso Horrível Condor na queda Vai ser uma missão E ele tem Gancho branco Ele tem Gancho branco Vamos deixar ela Me curar E zero noção De onde ele tá Nesse momento Tá perseguindo Talasio Bom, ela fica no gerador E eu vou lá Fazer o resgate Vamos por aqui Sem muito problema O Aleponcio Tá Hum É capaz de entregar Um sedex Não intencional Ali naquele gerador Pode ser que aconteça Aqui eu salvo A Aida E já vou aproveitar Pra curar ela Opa Bom, a Alemão Segurou bem Uma perseguição Bem parecida Com a minha Ali, né Mais ou menos Um tempo igual Eu espero Que dê tempo De terminar O gerador Da feng Mas se não der A gente corre Atrás do prejuízo Fazer o que? Tá embaixo da gente? Tá E não deu tempo De terminar O da Da feng Fora que bloqueou Cara, ele tá Ele tá bem Viu Ele tá bem Tá salvo Erbalm Será que ele volta? Meu Deus Bom, a Alemão Tem desce Isso é certeza Mas Esse loop aqui é horrível Tá Mas ele vacilou Fez um fake Ou agora eu pulo Agora eu pulo Deu certo Boa Aí decorou O Alemácio Alemácio No mole Na queda Vamos Ajudando ele Bora Tem ataque decisivo Não tem Não tem Tá E não tem Memento Se ele focar No Alemão Ok A gente ajuda Ele Cadê Foi pra lá O Alemão tem Ataque decisivo Isso é certeza Ele é obsessão E só de menos Pegou rápido Levou Que Ah Errou Errou O ataque decisivo Não é possível Ah Mano Eu não acredito Mano Como é que Ah Aquela hora Ele puxando Perseguição Fez eu pensar Que ele tinha Cara Mas ele não tinha Ele tava tentando De qualquer forma Roubar a perseguição De mim Porque na minha opinião Ele tinha vantagem Ah ok Ele quer tirar o tempo Do assassino Se eu soubesse Que ele não tem Eu jamais teria salvo Ele ali Jamais Ele Caraca, quase levei isso Aqui eu morro, hein, galera Nada, Wong, Z Droga! Cara, que tristeza, velho Talasso, infelizmente se foi, velho Até agora eu não superei, mano, porque Eu poderia jurar que ele tinha um ataque decisivo Às vezes ele realmente tem erro, né, acontece Me viu Não é um problema Eu posso puxar ele pra cá Cara, com resiliência eu acho que é melhor pra mim aqui do que pra ele Não sei se ele consegue ficar rápido o suficiente com o lobo Percebi que ele vai tentar Vamos ver Não! Não! Nossa, a paretinha ainda tá em pé. A paretinha ainda tá em pé. Quebrou meu Drácula, seu sapado! Quebrou meu Drácula! De fora ou é potrão da frente? Eu vou no potrão de fora e vamo ver. Puta que pariu, véi. Isso aqui vai dar merda pra mim ainda, tá? Já deu. Mano... Você tá brincando de mim? Caiu do buraco. Que merda! Mano, se abrir e ir embora é sacanagem, cara. Poxa, eu fiz de tudo por vocês, mano. Eu fiz de tudo por vocês, não façam isso. Vamos fazer uma varse aqui. Vou embora. Ai, cara... Por quê? Por quê que eu me surpreenda? Por quê que eu me surpreenda? Bom, pessoal, vamo lá. Duro na Queda. A gente vai estrear uma nova categoria aqui com o Duro na Queda. Que vai ser a categoria ruim, tá? Eu não acho Duro na Queda uma boa vantagem de exaustão, tá? Você só consegue usar em certos momentos e, cara, 99% das vezes, para o jogador normal de DBD, que sou eu que é você, a gente vai... Pelo menos eu falo por experiência própria. O assassino sempre espera o Duro na Queda. Ele nunca vai lá e bate logo de cara. Muito raro isso acontecer. Então ele vai funcionar melhor como uma caçadora, que joga de longe, entendeu? Alguns assassinos assim. O assassino... O assassino geral, né? Normalmente o cara vai esperar. E nessa dele esperar, velho, que vai dar a merda federal. Então eu acho que, para os jogadores normais de DBD, ela é uma vantagem ruim. Só que se você for muito bom no jogo, e for uma geladeira, for um cara muito calmo, você consegue usar essa vantagem até ela ser boa, ok? Ela pode ser boa na sua mão. Eu, além de ser ruim na minha mão, eu não acho que vai ser boa na mão da maioria das pessoas. Então eu acho que, no geral, ela é uma vantagem ruim para a maioria da galera, para a maioria dos jogadores. Beleza. Vamos fazer a próxima o Adrena. Pode ser? E vamos lá. Vamos lá. Bora. Vamos lá, pessoal, no salão do cachorro e humor. Humor é foda. Vou tomar uma garrafa d'água na minha frente. Como isso pode ser mais longe para qualquer pessoa? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Adrenalina. Adrenalina, galera, é uma vantagem que você só usa uma vez na partida e no final. Porém esse uso pode ser um uso absurdamente importante. Estamos efetando um Clodio. Olha o tamanho da pança dele, velho. Olha o tamanho daquela pança. Caras, eu começaria pegando uma perseguição, tá? Sabe por quê? Para garantir que vai ser uma boa perseguição de início. Cara, começa a jogar agora. Olha lá. Já vai ela querendo farmar bloody points. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Sai daí. Sai daí. Obrigo o Kung Fu Panda a jogar. Tentar retar ele o máximo. Opa. . Cara, joga, cara. Ah, mano. Aula. Vem cá. Joga, cara! Começou, hein? Começou. Começou a jogar. Tô tendo que usar de teabags pra poder fazer esse cara jogar. Boa! Aê! Tô percebendo uma evolução. Ele tá realmente jogando. O que eu tenho que usar é da malícia, galera. Eu tô tentando irritar esse cara. Pra quê? Pra que ele perceba que ele vai ter que jogar. Ninguém vai farmar com ele, não. Não tem modo easy, não, filho. Olha lá. Ele tá percebendo que ele tá sendo estourado. Ele tá começando a ficar bravo. Nó! Olha lá. Querendo fazer jogos mentais. De alto patamar. Coloca o dedinho, ó. Olha lá. Perdeu todos os jogos mentais que tentou. O que ele tentou, ele perdeu até agora. Meu Deus, ele achou que eu ia camperar. Aquele lá, um, começa a farmar de novo, tá? Tenta irritar ele. Achou que eu pulei? Estourado. Cara, eu não jogo assim, véi. É muito estranho jogar assim. Dando teabags. Ei, ei, psss... Oh! Otário! Cara, você vai, você vai me perseguir. Você vai me perseguir. Ele tá tentando, viu, galera? Não deixe que ele disfarce, não. Olha lá. Ah! Olha lá. Eu tô falando. Ele tá tentando, eu não tô conseguindo, véi. Toma, ele tá na pança. Na ponta da barriga, viu, besta? Na porra. Oh, véi! Pega o Nick. Nick é em gerador, véi. Cala, eu tô ouvindo a respiração do gordo. Cala, eu tô ouvindo a respiração do gordo. Estourou. Estourou. Magginson. Nossa, Magg, o que você tá fazendo na base? Meu Deus. Ah! 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 na pança, olho pra ele, esse cara não vai disfarçar não, não vai disfarçar, ele começou formando, tá? Porém, ele, ó lá, olha ele aí, ele desistiu de tentar pegar nós, não, não seja mentiroso, ele, se perguntar pra esse cara, ele vai falar, nunca nem tentei. Oh, mano, tem uma cloud aqui, que isso? Vambora. Vai, encerra, Maggie, eu não vou te salvar, viu que é? GG. Bom, galera, nessa daqui, adrenalina teve uso? Sim, lógico, ela teve uso, né? Não foi o melhor uso da história, meu Deus, o cara acabou de fazer o melhor uso da história de adrenalina, não, não foi assim, mas se eu ficar também buscando a partida perfeita, eu vou dar um mês pra gravar esse vídeo. Vamos lá rankear, bora. Bom, pessoal, vamos estrear uma categoria, que vai ser a categoria muito boa. Adrenalina, na minha opinião, é uma vantagem muito boa, ela é uma vantagem que pode mudar o rumo da sua partida. Uma pessoa que vai cair e se cura sozinha, uma pessoa que tá no chão e se levanta sozinha por conta da adrenalina. Ganhar a velocidade adicional, cara, numa perseguição de final de jogo, vale tudo, e o final de jogo é o momento mais decisivo do jogo inteiro, entendeu? Uma cagada no final do jogo pode ser que anule todos os seus acertos lá no começo, entendeu? Essa vantagem vai impedir com que essa cagada aconteça. Você não vai errar tanto quanto você poderia errar, porque essa vantagem vai servir como um band-aid e ela vai consertar. Se você caiu, você vai levantar. Se você ia cair, você vai se curar. Só tenho que ganhar com isso daqui e ela 100% das vezes vai funcionar, desde que seja terminado o gerador. Então, por isso que eu vou colocar no muito bom, acho que é uma vantagem que muda jogos, acho que é uma vantagem muito forte e vamos lá pra próxima, tá bom? A próxima não tá aqui, mas vai ser o hit de sucesso, tá bom? Bora! Opa! Uso do Lago Toba, vamos lá, galera. Vamos lá testar o hit de sucesso, bora. Bom, hit de sucesso, pessoal, assim, é uma vantagem complicada, porque existem alguns assassinos que sentem tesão em respeitar recursos. Não é esse cara. Não é esse cara, com certeza. Bom, e o hit de sucesso, ele recarrega mais rápido a exaustão do que outras vantagens, né? É 20 segundos, é metade do tempo. Então já tá quase pronta de volta, tá? Na minha opinião, ela é uma vantagem que ajuda bastante, tá? Só que é o que eu falei pra você, se você estiver enfrentando um assassino que gosta de respeitar muito a pallet, talvez dê merda. E você vai ficar tentando bater a pallet nele e não vai conseguir, sabe? Ele vai ficar sempre dando um passo pra trás e não vai deixar. Mas enfim. Vamos lá. Vamos tentar fazer uma boa partida com essa vantagem. Ele conseguiu um ataque no Vini e os outros três jogadores estão em gerador. Ele não parece estar no Vini ainda, hein? Explodiu o Vini ali, ó. E ali vai ser gancho, né? Vamos ver se vai ser gancho branco. Não foi. Aqui é perigoso, galera. Ele não parece estar vindo aqui. Não tá. Nossa, ele foi duro ali no cara ali. Eu vou tentar terminar esse daqui. E vou ver se o Alamo vai pro resgate. Espero que ele não venha pra cá. Ele tá voltando o gancho. Será que ele vem na morada aqui? Cara, parentesco tá sendo muito importante aqui, tá? Eu sacrifiquei pelo gerador, né? Eu sacrifiquei pelo gerador. Não sei se tinha outra opção. Resolvi terminar porque é meu primeiro ainda. Talvez. Talvez, tá? Daí é pra terminar o gerador. E então desviar do poder. Eu não consegui esse efeito, mas... Se você for muito embaçado, eu acho que você conseguia. Dois geradores feitos. Vixe. O cara levou um varado. E deu um slow-out ali. Não entendi o que aconteceu, não. Aqui eu pulo. É importante se curar, galera. É importante se curar. Bem importante. Não pode ficar soltando muita... Muita bolinha, não. Tá no alemásso. Tá no alemásso. E já tá com o poder de novo. Bom, você vê que tem um progresso ali, né? É o gerador do David. A gente pode tentar ajudar ali, velho. Vamos tirar o talonço. Cara, ele vai ligar esse poder. Eu tô com receio dele ligar o poder. Ele não vai ligar o poder porque ele tá derrubando o bunda cagado ali. Ele não sabe onde eu tô. Mas ele vai procurar outra pessoa, cara. Se eu não encontrar o alemão ali, ele procura na estrutura principal, creio eu, tá? E caso ele resolva voltar aqui... Esse gerador aqui é bem seguro pra fazer, velho. Encontrou o talasso. Oh, velho. Ele tá fazendo o Slug Federoxy. Eu vou aliviar o negócio. Vou ver se eu consigo fazer alguma coisa ali pra ajudar. O alemão tá chegando na pallet ali agora. Pegou. Tá, o rapaz tá tentando levantar ali. Não dá pra terminar isso daqui. Consegui. Tirei. E sumi. Eu sumi, né? Mano. Você é muito surtuda, ô Sable. Você é muito surtuda. Só fazer um barulho aqui e ver se ele vem. Não veio, hein? Ele quer Sable de tudo quanto é jeito. Achei ela. Chegou virado pra lá. Que pena. Olha o gancho logo aqui. Perdemos ela, pessoal. Eu fiz de tudo. E ele não fica em mim, né, cara? É safado. Que afageste. Pegou o poder de novo, hein? Ficar aqui é arriscar cair insta. Sem recurso. Sem recurso. Sem absolutamente nada. Tudo bem que essa pallet aqui é podre, né? Ele parece ter outro sobrevente. Vamos relevar. Tô ignorando ele. Cara, não sei se... Nem se dá. É, não dá. Ele não viu eu aqui, né? Não. Talássia. Torcer pra ele não voltar, né? Essa vai ser a parada. Aí ele liga o poder... Ó! Nossa, mano. Deu pra ver daqui. A explosão do mini explosivo ali no gelador. Cara, o problema tá sendo esse. Ele tem muito poder, véi. Vai, 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 vai. Ela é ma... Contou com o motor do... Caraca, o que foi isso? Contou com o motor do aumento. Caraca, que loucura! Ha, 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 ha! Vamos, moleque! Cara, eu só tô vivo agora por causa do... Mas isso foi um bug, tá? A gente não pode nem considerar isso aí. Loucura! Que loucura, mano! E vamos lá. Opressão! Nós dois estourou! Não! Talalho! Vai fazendo. Eu vou tentar chamar a atenção dele pra ganhar tempo. Salvar o Sr. Bunda cagada. E... Enfim, puxar a perseguição. A gente tem alguns recursos bons ainda pra usar. Pra usar. Cara, ele acabou de enganchar aqui. Eu vi ele passando ali atrás. Isso foi o último abraço sinistro? Não. Não. E ele não vai, mano. Isso foi garantia do morto. Mano. Como é que você quer que eu só... Awww. Cara, o adrenalina aqui ia ser... Impecável, velho. Ele viu o talócio. E aí? Ele viu o talócio. Bom, pessoal. Vamos lá. Hit de sucesso. Eu vou colocar hit de sucesso... No bom. Atrás do agilidade e do que é de equilibrada, tá? Então, na minha opinião, hit de sucesso é uma boa vantagem. Por quê? É muito raro o assassino conseguir respeitar todas as paletes. Geralmente, em quase todas as partidas, você consegue usar, tá? Você não vai conseguir usar, por exemplo, se for uma enfermeira, tá? E só também. O restante você consegue utilizar sempre. É só você bater a palete no assassino. Por que coloquei no bom e não no meia boca? Eu tava pensando em colocar no meia boca. Porque ela tem um bônus. Ela é só 20 segundos de exaustão. Ou seja, se você estiver com vigília, por exemplo, você consegue recuperar muito rápido e usar muitas e muitas vezes. E se o assassino for meio afobado, rapaz, você consegue abusar dessa vantagem e usar ela pra melhorar 100% a sua partida. Então, pra mim, ela vai pro bom atrás do agilidade e do queda equilibrada. Beleza? Vamos lá pra próxima, que vai ser o de cabeça. Bora! Bora! Vamos lá, pessoal. Quintal do ferro velho. E agora, o de cabeça vai ser a exaustão. Vamos lá. Deixa eu mostrar pro alemão o que eu tenho. Tá ligado? Mostra pra ele o que eu tenho. Traga. 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 Ele. Traga. Vai. Você. Traga. Traga. Tá. Vamos jogar normal. Vamos jogar normal, senão vai dar merda federal. A gente precisa pegar gerador. Não! Droga! Isso vai ser engraçado. Mano! Eu quase parei o ataque dela. Faltou um pouco de timing. Beleza. Agora é a hora que a gente vai... O alemão começou a fazer gerador. Eu vou fazer o resgate. E a gente vai dar sequência ao nosso jogo. Cara. Eu tô aqui. Né? Ok. Eu não sei o que aconteceu, mas ela... Ah, o Aroth. Alguém tá ali perto do Aroth? Não tem até crescível. Uh! O cara tá sendo focado ali. Quitou. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Essa é a partida da vida dele. Era o momento dele de trucidar uma Spirit P100. Ou seja, uma Spirit P100. Droga! Bom, vamos lá. Vamos tentar ganhar esse jogo com a menos. Acho que dá. Acho que dá. Eu queria saber o que tá acontecendo, velho. Perseguindo a... Chora no meu chat. Bom, eu não vou tentar terminar isso daqui. E falhar miseravelmente. Eu vou salvar aqui. Você vai acampar o robô. Beleza. Caiu no fake. Obrigado. 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 Caras, tá ótimo Conseguimos tirar a Yui Daqui E seguramos ela em um lugar horroroso Um lugar horroroso, horrível Tomara que ela não encontrou Nesse armário aqui Encontrar ferrou Beleza, não encontrou Ó, o robô vindo duro Vou fazer isso porque o robô vira Quando você faz isso, o robô pensa que você está se soltando Beleza Cara, eu não duvidaria De ela estar procurando a máquina, tá Acho que é uma coisa que é até Bem provável de estar acontecendo O gerador do meio saiu, será? Acho que sim, né? Procurou e encontrou o robô, né? É Estourada pela máquina Otária Boa, mano Vamos pegar o gerador igual maluco Como que dá O alemão está no dele, eu estou no meu É só o robô dar uma sumida, cara O robô jogar mais stealthinho Stealthinho Que eu acho que dá bom Eu sou o primeiro ali E o robô está com o alemão É sua prioridade, alemão Cuidado dessa máquina, viu? Hum Encontrou Não conseguiu acertar o robô ainda, hein? Olha o outro Dura estática Fazer várias marcas aqui Para tentar confundir ela Opa Acreditou na pessoa errada Virou num talássio E ele chega Boa Boa Boa, galera O robô já veio nesse meu gerador Vamos Tentar curar ela Acho que é legal Caraca Você chama o robô Ele entende o que você está chamando Isso que Isso que muita gente não entende O robô é programado Para seguir algumas coisas, sabe? Então você tem que entender A programação da máquina Sem entender Dá bom Quer ver? Vai Olha lá Volta Olha lá Não, agora não voltou Mas ela saiu Se você Manda ele fazer as coisas Ele faz Não deu O robô está indo para o resgate Vamos ver se vai conseguir Salvar ali Se eu salvar Eu salvo Salvou Está muito óbvio Ela chutou meu gerador Nada Nada legal, hein Eu sou só um pneu Tá claro isso Tá na cara que eu sou um pneu Ela volta, hein Ele tem ataque decisivo, será? O mole Mano, é esse cara Ele é Ele é uma geladeira Eu não tenho carga, viu? Nossa, moleque Boa Passa aqui Caraca Caraca A Maggie está aqui A Maggie está aqui, beleza Mano A Spirit Man é embaçada nesse sentido Que ela vai sumindo A passiva dela Que o boneco vai meio que sumindo Ela vai andando O boneco some sozinho É tipo a Sadako Tá ligado? Fica difícil você saber onde ela Qual vai ser o próximo passo dela Encontrou o robô, hein Bom Vamos tentar ajudar a máquina Por que não? Máquina Beleza Máquina Beleza Maggie está ali Alemão Está para lá O que você tem de recurso, hein? Nada Esse aqui zerou, cara Onde que ela vai enganchar? A gente pode deixar Algumas marcas aqui Assim, ó Toma na cabeça Dessa forma Chamando a atenção dela, hein Ó o Rápido Silenciosa, velho Quer dizer, foi bug Não foi Rápido Que isso Cara, falta só mais um gerador, hein Eu estou achando que a gente consegue Ganhar esse daqui, velho Com muita luta e muita fé Mas a gente está conseguindo A gente está chegando lá Está chegando perto, né Está na Maggie A Maggie, ela é uma Ela parece ser toda fofinha Mas ela é um trator, velho Ela foi estourando O espírito Eu vou tentar ajudar Ela acha que você tem time, Maggie Ela acha que você tem time, fia Ela acha que você tem seleção Você tem seleção, fia O robô está em um E o alemão está em outro Vai Droga, eu achei que ela ia querer ficar aqui, velho Deu de frente Nossa Boa Mega tem adrenalina, hein Não Não tinha o bendito do Adrena Meu Deus Meu Deus O robô está em um Safada Bom, beleza Aqui já era, galera Sai dois E é isso, mano O robô já vai abrir e vai embora O alemão eu vou soltar gancho Já era Empatar um jogo desse com o robô Está bom, mano Tá bom E que De cabeça Mano, eu estou invertendo Que de cabeça Importante Nesse final de jogo, hein Cara, eu não quero que o talasso arrisque Por isso que eu vou soltar A gente poderia fazer o impossível Ah, mano Deixa ele vir, vai Deixa ele vir Nossa Nossa Fodeu! Nossa! Fodeu! Ah! 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 Cara, se pegar o alemão, se fodeu. Galera, isso aqui pode dar muito bom, tá? Infelizmente não. Infelizmente não, mano. Poderia ter dado muito bom, cara. Muito, muito bom. Que triste, né, véi? Que triste. Mas, enfim. GG. E vamos lá pra nossa tabela, cara. De cabeça eu tô pensando o que que eu vou fazer. Mano. Não sei. Vambora. Bom, vamos lá, pessoal. O de cabeça, eu infelizmente vou ter que colocar no ruim. Por quê? Apesar de ser uma vantagem que eu gosto, ela não vai te ajudar tantas vezes. Você vai usar a primeira vez, você vai conseguir. Essa spirit, ela era meio bobona, né? Tanto que perdeu pro robô. Mas, um assassino experiente, com uma certa quantidade de horas. Quando ele levar o primeiro de cabeça, meu amigo, acabou. Você não vai mais conseguir aplicar nenhum, porque o cara vai saber que você tá dentro do armário tentando aplicar. É muito previsível o de cabeça. E eu não poderia colocar de cabeça na frente do duro na queda. É simplesmente inviável. Então, vou ter que colocar no ruim. E a nossa próxima vai ser o Arrancada Explosiva. Beleza? Vamos lá. Bora, galera. Haha. Resort do Monte Ormond vs. Larry. Quitou. Tá. Se for um Myers de espelho, vai dar dó. Se for um Chuck, um Ghost. Vai dar pra jogar, né? Mano. Que silêncio desgraçado. E vamos lá, pessoal. Eu não vou esconder a minha preferência. Eu sou um usuário de Arrancada Explosiva. E com muito orgulho. O Arrancada Explosiva, na minha opinião... Ele pega tudo que as outras vantagens dão e faz melhor. É um Ghost. Em que sentido da palavra? Todas as vantagens dão uma velocidade por você fazer certas coisas. Só que essa daqui especificamente, você pode usar a hora que você quiser. E fazer tipo isso aqui, ó. Eu precisaria encontrar uma janela. Eu precisaria encontrar alguma coisa pra cair. Eu precisaria encontrar qualquer coisa que me dê essa velocidade. Aqui é só eu usar a hora que eu quiser com o meu bem entender. Eu precisaria encontrar uma janela. 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 Vai entrar na Stealth? Se entrar, eu tiro, hein? Toma! Uma das melhores sensações do mundo é você andar aqui assim, ó. Chegar aqui no 99. E fazer isso aqui, ó. A cara dele... Vem cá! Vem cá! Sobe aqui de novo! Sobe aqui de novo! Ghost! Cara, sobe aqui de novo, cara! Mano, pelo amor de Deus! Olha o leão! Nossa! Mano! Isso aqui é fajuto! Isso aqui é fake! E foi embora! O cara caiu batendo e foi embora! Beleza! Bom, vamos lá! Eu devo estar bem perto, galera, de ficar 100% exposto. E também estou bem perto de fazer esse cara desistir do game. Ah, deve ter o duro, né? O de cabeça, né? Não tem! Meu Deus! Eu jurava que ela tinha, velho! Tentei fazer ali uma play sincronizada! Não tem, velho! O que é o saber? Nessa forma, está super alto e não tem que ter a forma de estar super alto e não tem que ser um malvejeito para a vida! Não tem que ser um malvejeito para a vida de uma bateria! Não tem que ser um malvejeito para a vida ter um malvejeito para entrar para a vida de um malvejeito! Tare! Não! Não! Meu arrancada! Eu ia utilizar! Eu me transformei nessa rocha maldita! Droga! O mais difícil que foi o 360! O mais difícil que foi o 360! Gerusty! Não faça isso, Gerusty! Você não é assim, Gerusty! Gerusty! Fingiu! Gerusty! Que isso, cara! Gerusty! Você não vai ser safada essa, Gerusty! 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 Sumi no mundo! Pelo joinha, vira, volta! Gerusty! Meu Deus, me encontrou! Que droga! Aí eu exagerei, né? Aí eu exagerei! Roder está em pé! E aqui eu me escondo! Bom, que várzea, cara! Que várzeazinha gostosa! Adoro uma bagunça dessa, velho! O cara... Ele está me procurando, mano! Ele não sabe onde eu estou, cara! Ele não sabe onde eu estou, ó! Achou! Cara, você não vai se dar bem com isso, Gerusty! Gerusty! Você não vai se dar bem com isso, Gerusty! Arrancada! Gerusty! Abracei a totem! Jogou! Nossa! Mano! Estourado! Window! Estourado! Olha lá, credinho, ó! Acabou os recursos, rapaziada. Me perdeu, velho! Arrancada! Para esse lado aqui, salvo engano, a gente tem recurso... Mano, tem Spallits muito boas aqui. Mano, que bagunça! E eu vou tentar, galera, recuperar de novo a minha arrancada, tá? Mais uma vez. Outra vez, outra vez! Ghosting! A mão consegue abrir ali agora? A caudete mais uma vez estancou. Não me pergunte como. E o arrancada explosiva. Um tancou e vai abrir. Meu Deus, por que que não abriu? Caras, vamos tentar recarregar mais uma vez? Ali tá 99 também, dá pra ir embora por ali. Não tem por que ir por aqui só. É, Ghosty! E aqui a gente se despede, meu querido. Foi uma boa partida. Foi uma boa batalha. Não, Ghosty! Não tem por que você ficar assim, olhando pra tora de madeira, totalmente triste. Não, levanta! Sério, levanta! Levanta mesmo! É sério, levanta! Acontece! Levanta! Não! Não! Contra a parede, não! 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 Isso! Não faça isso! Se levanta! Se levanta! Engancha a Noise! Se levanta! Olha, ele vai querer me enganar, hein? Ele vai querer me enganar, sio! Engancha! Sem problema nenhum! Não! Só engancha! Ghosty! Não faça isso! Não me obriga a ter que fazer isso! Ghosty! Ah, mano! Ah, véi! Não! 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 Ele não vai matar! Ele vai deixar ela embora também! É! Ele soube reconhecer a derrota! E ela não quer ir, hein? Ela não quer ir! Cara, ela nem viu o gato! Mano! Meu Deus do céu! Que coisa bizarra, hein? GG, pessoal! GG, cara! Bom, pessoal! Vamos lá! Arrancada explosiva é a melhor vantagem de exaustão! E a melhor vantagem do jogo inteiro, na minha opinião! Arrancada explosiva é a melhor vantagem do Dead by Delight! Indiscutivelmente! Eu não preciso te explicar! Você consegue utilizar quando você quiser! Você consegue segurar ela 99 e fazer função de todas essas melhor! Então, assim, arrancada é a melhor vantagem! Pra mim, não tem nem discussão! Tipo, você pode virar pra mim e falar! Agilidade é melhor! Que eu vou falar! Beleza! Mas não é! Tá ligado? Vou aceitar a sua opinião normalmente! Mas não é! Não é! Tipo assim, pra mim é um fato! Não é nem uma coisa discutível! Entendeu? Muito forte! Muito, muito forte! Eu acho que com essa partida eu consegui mostrar muito bem o porquê! Vamos lá pra superar a nossa última! E bora lá, pessoal! Vamos lá, galera! Saideira! Última vantagem! Pra gente fechar uma espécie de vídeo... Uma espécie de vídeo... Formato diferente, né? Pera! Que cheiro de merda! Só pode ser ele, né? BUMBA DOURADO! Aaaaaaah! Nossa! Moi! Mano, eu dei uma sorte absurda aqui, tá? Era pra eu estar morto! Tipo assim, morto! Tipo assim... Tipo assim... Usei! Eita! Mano, eu usei brincando! E olha o que eu fiz com esse cara, velho! Cê é louco! Cê tá louco! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Mano! Tá! Mano! Não! Ok! Achei que ele ia vir em mim, do nada! Vamos fazer o improvável! E segurar aqui na força da sombra! Por que que eu trouxe essa vantagem e não trouxe um combo mirabolante? Porque eu quero mostrar pra você a vantagem cru! Tá ligado? No máximo com vigília pra recuperar mais rápido! Isso! Só! Tá lá! Viu o Thalassio! Toma! Cara, eu vou me esconder no mesmo lugar que o Thalassio se escondeu! Me inspiro nele! Mesmo lugar que o Thalassio veio! Mesmo jeito que ele fez! Mesmo jogo! Olha lá! Mesmo coisa! Explodiu o cara ali! Olha a agilidade! Olha lá! Mano! Que isso aqui? Já viu, né? Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Seria horrível aquilo lá! Aquele ataque sem eu superar! Tá, galera? O superar aqui fez toda a diferença! E é por isso que eu vou dar a nota que eu vou dar pra ele, tá? Eu nem em perseguição, tô! Eu nem em perseguição! Ah! Cachaceiro. Meu Deus. Aqui é provável que pegue, hein, galera. Mas se não pegar também, fudeu. Não pegou, fudeu. Mano, eu fiquei perdendo o botão, tava muito... Mano, ele vai eslugar. Ele vai eslugar, a gente não pode vacilar, velho. A gente não pode vacilar. Pegou. Primeiro ganho, graças a Deus. Eu achei que ele ia fazer o slug. E eu não confio, mano. Quando eu tô sozinho, assim, sem time, fechado. Eu não confio. Porque é muita bagunça. É muita baguncinha. Ó o Mike baguncinha. Aí, ó. Pega, latão. Vai pegar, hein. Mano, essa porra, velho. Debil. Começar a me arrastar pra longe. Pegou. Cai dois ali, tá? Beleza. Tranquilidade. Não dá pra enganchar aquele rapaz. O certo é ele se rastrejar pra longe. O mais longe que eu conseguir. Ó o outro. E ele possui o grande abraço. Ah, eu imaginei eu pulando e salvando. Galera, desculpa. Eu imaginei a cena. Perdão mesmo. Se eu pulo, mano. Acontece a sequência épica. Macau esperou enganchar. Não poderia. Isso é bem provável que a gente perca o jogo aqui, tá? Cara, a gente com certeza perdeu o jogo aqui, tá? Meu Deus. O Boba bateu errado ali. Tomara que chegue antes do segundo estágio. Chegou. Aqui dá pra levantar ele. Aqui dá. Em dupla? Em bela dupla dá. Olha ele voltando. Aqui dá pra levantar ele. Faz aqui. Puta que opariu, velho. Que cena terrorizante. Bom, finalmente a Mikala vai conseguir terminar aquele gerador. E a gente se curar aqui. Cara, que partida boa, velho. Nesse mapa com outro boba. É muito clássico, velho. Você ajuda-me. Obrigado. Cara, esse... Eu não tava entendendo. Alemácio? Alemão, por que você tá... Vai pro base, Alemão. Não vai não. Quem vai sou eu. Terminar meu reset aqui no base. Cara, eu tenho medo desse boba. Eu não sei o que esse cara pensa, velho. Eu acho que ele não pensa. Beleza, ele tá ali. O outro tá indo lá. Só falta um gelador. E se ela cair aqui, eu tenho tudo pra salvar. Não foi. Muito perto da pedra. Bom, agora, pessoal, a gente tem que descobrir geradores, cara. Eu não tô sabendo onde a gente tem gerador pra dar progresso. Ó, tem esse daqui atrás. Só que aqui eu já gastei a parte, lembra? Ah, mas você tá deitado ainda. A gente conseguiu... Fazer com que ele não quebrasse. Calma, Talasio. Trabalha! Ele mandou eu ir pro resgate, mas eu acho que é mais perigoso ficar aqui do que ir pro resgate. Ele tá vindo pra cá, ele não vai ficar lá. Olha eu vindo aqui, ó. Nem fodendo que ele vai descer aqui. Ele não é nem louco de descer aqui. Por que que ele desceria aqui pra perder tempo? Igual um bobão. Então é só, mano. Vamos lá. Cara, esse vídeo vai dar umas duas horas, com certeza. Que isso? Tá pra você trabalhar? Vamos lá. Vamos lá. Para. Fica aí, pelo amor de Deus. Eu vou tentar salvar o alemão. O problema é que eu não sei onde ele tá. Tá ali. Que pena, velho. Bom, mas ali acaba o gerador. O alemão se sacrificou pela máquina. É um herói, é um herói. É um herói da nova geração. Tá, a menina vai abrir o portão ali. Espero, né? Sim, ela foi abrir. Tá abrindo. Vamos se curar e, mano, tirar um empate daqui e tirar feliz, tá? Não sei se tem muita opção que a gente possa fazer aqui além disso. Então, vamos curar aqui. O portão já deve estar quase lá. Uma pura baderna e loucura. E foi, hein? E foi. E foi, hein? Espera se eu tivesse. Ah! Meu Deus. Bom, a Micaela sai do colo, né? E no mais é isso, cara. Empatamos o jogo, então. Dessa forma... Olha lá. Saiu. Tropou o kit médico. O quê? Enfim. Vamos lá rankear e finalizar o vídeo, pessoal. Bora. Vamos lá, galera. Superar a nossa última vantagem. E, cara, eu vou ter que colocar ela... Eu vou colocar ela em bom. Na frente do hit de sucesso, só que atrás do queda equilibrada e do agilidade. Ela é muito boa pra você sumir no mundo, depois que você leva os ataques. Deu pra mostrar bem pra vocês como ela funciona bem. Porém, eu acho que, assim, o queda equilibrado e do agilidade, você consegue usar tanto machucado quanto curado. E é nisso que tá a vantagem, entendeu? Porque, independente das circunstâncias, você vai usar isso aqui. Se você precisar passar muito tempo machucado, superar não vai funcionar, entendeu? Então, esse é o meu maior problema meu com essa perk. Mas é uma perk muito boa. E é isso, mano. É assim que a gente finaliza a nossa tire list. Vou ver se eu consigo deixar o link pra você aí na descrição, pra que você possa fazer também. E a gente troca essa ideia e compara. Amo vocês. Obrigado a todo mundo que assistiu ter aqui. Imagina que esse vídeo tenha ficado bem longo. Caso você tenha curtido o formato, solta o gostei pra nós. Quem sabe a gente faz uma com o Perks Anti-Túnel, por exemplo. Enfim. Um beijo, um abraço. Fui, é nóis. E tchau!